E aí galera, beleza? Aqui que tô falando antes para mais um vídeo de hoje, galera, estou aqui de volta com o Brawl Stars E hoje, galera, mano, 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 mano Galera, mais novos eventos, mais dois novos eventos Mais dois novos eventos E mano, estamos aqui com Caça Estrela e Roubo Roubo, Gemas, Gelidas E mano, 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 mano Vamos aqui com o Carl Então simbora, né? Bora lá no Caça Estrela E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, mano Que eu já fui aqui Nesses... É, é, dois... Dois eventos, mano E me garanti muito Toma É o Primo, desgracento Cadê o Primo? Primo! Estou muito bom, mano, com o Carl Então simbora, galera Mano, aqui é tipo pique-gema Mas só que... É... De Estrela Tem um desse, galera Toma aí, ó É o Primo Morra Toma Caraca, Matheus Caraca, é o Primo Caraca, é o Primo Me ajuda aqui, Nita Boa Lá, 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 lá Tem um cara aqui, hein Falei, mano Falei Uhul Ah, não, mano Quarenta e seis Quarenta e seis estrelas Ganhamos Uhul É isso aí E fui o crack, mano Ganhamos Ganhamos Agora vamos Para a outra Vamos lá, Calas Vamos lá, Calas Lobo de gema As delicia Vou botar isso aqui agora Eu sabia como é, né, velho Toma Matei o coach miserioso, velho Toma Uhul Mira muito boa, velho Toma Coach Se eu não saísse dali, velho Tinha morrido Ah, não, velho Tá bem Os dois caras me atacaram Beleza Delicence Of delicence Beleza, beleza Beleza, cala Odessa Sai daqui Sai daqui Eu não posso morrer Por isso eu tô girando E eu morri mesmo assim Pra lá demora mil anos Eita, pera Os caras estão em cima de mim, mano Marcação em mim Não pode É a regra É a regra Não pode Vai, meu filho Ataque, meu filho Até que você desgraça Até que você desgraça Boa, galeritos Vamos acabar com isso Vamos ganhar esse jogo Caraca, eu tô atacando, mano Eu não tô nem vendo isso Toma Ah, não Nossa, velho Eu ia acabar com isso Beleza, beleza Ganhamos É isso aí Boa Boa, 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 boa Boa Opa Liberamos aqui mais fichas Na verdade é ponto de poder, né Então bora dar aqui pro Car, né Poder ir para o Car Então simbora Vamos lá, Car Show Car Nem liberou, mano O poder do Car Mal pai isso daí, ó Mas então foi isso, galera Se você gostou Já deixa o seu like Se inscreve no canal Tchau, tchau Falou Até o próximo vídeo Woo